Ah, Monchê, sabe que é difícil ficar sem o que fazer? Agora você vai ter o que fazer! Magnete está atacando a mansão! Deixa comigo, vamos acabar com ele! Estou bem, vamos derrubar! Eu ainda posso lutar! Corra, seu lobby, para de vicar os caras, seu cubi-dixo! Eu não acredito nisso! Estão todos derrotados, eu não sou capaz de atacar o Magneto sozinho! Se ao menos eu pudesse dar um recalho agora... Já sei! Eu vou usar o cérebro para não criar meus poderes! Eu posso sentir... Uma lenda foeira! Uma lenda... Um mero falecesto empoderado! É aí que se engana, né? Eu vou ter o tempo do lado... Brazileiro! Double-kin! Triple-kin! Quadra-kin! Penta-kin! A sorte sempre me sonha! A sorte sempre me sonha! Aqui, vai ser o outro executed! Olá! Penta-kin! Até o fim! Boa vez! Amém pu BRS выjaust Edio deаются! Eu souue uma senhor!